Acompanhe aqui no Radar Television o anúncio do patrocínio do Energético TNT, o Energético Brasileiro com a equipe Ferrari. Na verdade, depois da experiência que nós tivemos aí dentro do automobilismo e mais especificamente a Fórmula 1 em 2009, a gente foi muito procurado por todas as escuderias de Fórmula 1 durante esse período e a gente fez uma série de avaliações do que caberia e do que seria a melhor estratégia para poder trabalhar dentro desse pilar de automobilismo que a gente desenvolve, a marca TNT, e nós entendemos, obviamente, que a escuderia Ferrari seria de grande potencial para a gente poder firmar uma parceria, incluindo, obviamente, Felipe Massa, um piloto brasileiro dentro da escuderia mais tradicional da Fórmula 1 e, praticamente, nós levamos seis meses aí de negociações e conversas com a Ferrari, apresentamos a nossa proposta do que seria o patrocínio, a parceria, eles nos ofereceram alguns formatos, onde a gente aí definiu que o melhor formato seria como official supplier, ou seja, o TNT como energético oficial da escuderia na Fórmula 1 e depois de um certo período aí de avaliação deles, porque também a escuderia Ferrari é criteriosa na escolha dos seus parceiros, eles têm, obviamente, inúmeras propostas de empresas que querem estar junto, mas eles entendem que existem alguns pré-requisitos a serem preenchidos para poder fazer parte aí do hall de marcas que estão junto com a escuderia e a gente ficou muito feliz de ser comunicado que a Ferrari entendeu que o TNT realmente era uma marca potencial para poder estar junto e, dentro disso, a gente trouxe também aí uma parceria com o Felipe Massa, onde a gente fecha essa estratégia, utilizando a questão tanto de imagem da equipe como official supplier, também como endosso do Felipe Massa aí em toda a campanha de mídia impressa, TV e material de ponto de venda que a gente tiver para a marca TNT daqui para frente. Algumas ações nós estamos terminando de desenvolver, basicamente o uso, principalmente da imagem de official supplier com as imagens da escuderia dos carros em mídia impressa, em mídia eletrônica também. Nós estamos desenvolvendo uma série de materiais de ponto de venda para poderem estar linkados à exposição do produto nos pontos de venda aqui no Brasil e aí que, obviamente, tem como objetivo principal trazer resultados efetivos em vendas mesmo e, como um todo, a gente vai ter também uma série de ativações que a gente pretende fazer ao longo de 2012 e aí dos próximos anos também, inclusive ativações aí com clientes, com equipe interna de vendas, dentro da possibilidade de estar levando o pessoal para lá, conhecendo a Ferrari e aí fazendo uma integração realmente dessa parceria e potencializando isso principalmente como um objetivo de retorno forte para posicionamento da marca TNT. Nós estamos também dentro da Fórmula Indy, estamos dentro da Stock Car, Fórmula Truck, que hoje também a gente vai estar com um carro patrocinado na Porsche Cup e também numa série que a Audi vai estar realizando no Brasil. É a primeira vez que a fábrica da Audi realiza uma competição no Brasil e também nós vamos ter lá um piloto e um carro patrocinado por nós. Música Música